Olha aqui André Nossa, a cara tá verde Deixa, deixa mesmo que ser importante Mas deixando a gente qualquer hora Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa frito de ser importante Vai descendo a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Vai, Felipe, aí o Mili consegue, Alana, né? Você consegue? Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver a estátua Cristiano Araújo Deixa eu ver a estátua aí, peraí